Alegria Te amo, não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar, quantas vezes a gente se deu. Eu te amo, vou de carro, vento que sopra, quero te ver, vontade sufoca, te vejo nas vitrines da cidade em outdoor, meu mundo de nós. Ainda trago a marca de patom, no rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão. Te amo, te amo, te amo, uma cidade amanheceu na América. A felicidade é um bem que você faz, se estamos juntos tudo é bom demais. Não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar, quantas vezes a gente se deu. Eu te amo, vou de carro, vento que sopra, quero te ver, vontade sufoca, te vejo nas vitrines da cidade em outdoor, meu mundo de ó. Ainda trago a marca de patom, no rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Se estamos juntos tudo é bom demais. Se estamos juntos tudo é bom demais. Tudo é bom demais. Uma cidade amanhecer, 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 amanhecer na América.